Seis e meia, tomara que faça sol porque hoje é sexta-feira, vou mostrar agora a previsão do tempo de acordo com o SIPAM, vamos ver? Em Manaus, eita, não tem sol não, tem chuva com trovoada, mínima 24, máxima 35, em Carauari, a sexta-feira também é chuvosa, mínima 25, máxima 33 graus, em Manacapuru, mais chuva, minha gente, mínima 24, máxima 33 graus, e em Tefé, até que enfim, pelo menos um tempozinho nublado por lá, né? Mínima 22 e máxima 34 graus. Hoje é dia de chuva e segundo o SIPAM, e é na sexta-feira, é claro que não poderiam faltar as nossas dicas de oportunidades para você que acompanha aqui o 6 Horas Notícias. A Petrobras e o Sebrae prorrogaram para o dia 22 de setembro as inscrições de projetos na área de indústria de petróleo, gás e energia. O edital é voltado para startups e pequenas empresas inovadoras. A iniciativa vai financiar 10 projetos com valores entre 500 mil e 1 milhão e meio de reais. Para mais informações, é só acessar o site sebrae.com.br. Termina hoje o prazo de inscrições para o processo seletivo de alunos especiais que desejam fazer pós-graduação em Direito na Universidade Federal do Amazonas. O candidato deve fazer a inscrição presencialmente na coordenação de Direito que fica no campus da UFAM. Ele vai ter que levar cópia do CPF, RG, Currículo Lattes e também elaborar uma carta direcionada para a coordenação explicando por que quer fazer essa pós-graduação e também escolhendo a disciplina que vai cursar. As inscrições podem ser feitas das 10 da manhã às 12 horas e também das 2 da tarde até às 6 da tarde, beirando quase a noite aí. A classificação com os candidatos aprovados também sairá no mesmo dia após o fim das inscrições. Eu volto com você. O INEP reabriu as inscrições para os estrangeiros que têm interesse em ter pró-eficiência na língua portuguesa. Agora as inscrições vão até o dia 25 de agosto. E o prazo para pagar essa prova é até o dia 26 de agosto. Essa prova já é realizada em todo o Brasil e também no exterior. Ela acontece em duas etapas. A primeira é a prova escrita. E por último, a prova oral, que é uma interação que acontece entre o participante e o avaliador. As inscrições podem ser feitas pelo site www.cepeobraz.inep.gov.br. Está aí os nossos repórteres trazendo as dicas no Balcão de Empregos. E não para por aí não, viu, gente? O Sesc está com inscrições abertas para a 13ª edição do projeto Manhã de Sol, que promove a interação de grupos de idosos de Manaus e de municípios próximos em um único dia de atividades recreativas e culturais e de saúde. A Cheiavna está ao vivo comigo, é isso, produção, para trazer mais informações. Muito bom dia, minha linda! Cheiavna Nascimento hoje ao vivo com a gente. Bom dia, Mariana. Bom dia para você que assiste a 6 Horas Notícias. É isso mesmo, Mariana. Será o único dia de atividades físicas, recreativas, aí, para os nossos idosos da capital e dos municípios vizinhos. Eles poderão contar com o dia todo especial promovido de atividades físicas. E ao fim da tarde tem som ao vivo e sorteio de brindos. O dia também contará com o almoço exclusivo para eles. Então, para você que tem idoso na sua casa, as inscrições vão até o dia 6 de setembro, no prédio do Sesc, na Henrique Antônio, no centro da cidade. E o evento será realizado a 19 de setembro, no Balneário do Sesc, lá na Alvorada. Lembrando que as inscrições deverão ser feitas em grupos e até o dia 6 de setembro. Volto com você aí no estúdio. Obrigada, Cheiavna. Ao vivo com a gente, trazendo mais dicas. A Cheiavna, que está estomei as imagens de trânsito para a gente, né? Mil e uma utilidades. E olha, a Funasa, a Fundação Nacional de Saúde, vai leiloar 30 lotes de veículos e ferragens usados aí para a perfuração de poços artesianos. Esse leilão, ele acontece no dia 30 desse mês. Confere aí. Ao longo de 20 anos, esses carros ocupavam um espaço na sede da Funasa. Hoje estão no estacionamento do Leilão Manaus, onde pode ser vistoriados de 26 a 29 deste mês por possíveis compradores. O superintendente da Funasa espera que a venda renda até 100 mil reais. Esse recurso que nós estamos trabalhando é para que ele volte para a União e seja reaproveitado na área da saúde. Os interessados deverão participar de duas formas. Uma pelo site www.leilãomanalso.com.br, onde será feito um cadastro e você poderá dar o seu lance. A outra forma é a presencial mesmo. O leilão será no dia 30 de agosto, a partir das 9 horas da manhã, na Torquato Tapajós, no bairro de Flores. 6h35, agora eu vou com imagens de trânsito do Duque de Caxias com o Bolevar para passar o bloco aí para você, porque daqui a pouco tem uma super entrevista aqui no 6 Horas Notícias. Hoje o trânsito está tranquilo, viu gente? Só por enquanto, né? Enquanto é cedinho, porque sexta-feira em Manaus é sempre bem complicado. E quem não saiu de casa ainda, a hora é essa, viu? A gente volta já. 6h36. 6h36. E aí E aí E aí E aí